Bom dia, cachoeira! Estou aprendendo aqui no programa de Fuzilherta e Difusão. Vou falar para vocês dois sobre os dinossauros. Eu vou falar tudo sobre os dinossauros de vocês, mas... É, mas quer saber? Eu não sei não. A única coisa que eu sei é que esse seu forte foi esse doge. Ah, peraí, 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 peraí. Ah, peraí, peraí, peraí. Oi, ah, não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei.